A viagem daqui até Polvoar é de aproximadamente 35 minutos. No caso dos senhores serem lançados à água, permaneçam de braços dados, pois a maré é brava. Eu te saúro, velho, esse ano. Essa é uma plataforma impecável. Aê, moleque! O que você não é aí para essa promoção? É você. Salve, Beto. Como é que está, meu campeão? Está bem. Seu filho foi promovido. A senhora está falando com o novo gerente de operações da plataforma. A chefia precisa saber muito bem o valor de cada. Eu ouvi um papo bizarro lá na coordenação de segurança hoje de manhã. Se liga, está todo mundo ressabiado. Torre de controle, autorização para o resgate, caso grave. Está vendo a merda que está fazendo na nossa plataforma? Abre o olho, meu amigo. Idiota! Filho de papai! Boca! Volta, cara! Eu estou começando a me arrepender de ter mexido os pauzinhos por você. Eu quero saber quando é que você vai resolver os problemas da sua família. O que resta dela. Me deixando a plataforma! Paz. Isso não existe. O que você só sabe que é? A pena. É a verdade. A pena. A pena.